A resolução do Banco Central permite que todo o processo de abertura de conta corrente das empresas aconteça pela internet. Essa possibilidade já existia para pessoas físicas e microempreendedores individuais desde 2016 e agora valerá também para empresas de todos os portes. O processo de identificação do cliente de autenticidade dos documentos será feito totalmente por meio eletrônico. É bom, né? Facilita bastante a gente ir até a agência, toma seu tempo e você fazendo tudo pela internet hoje em dia é muito mais fácil. Tanto até os pagamentos, eu faço tudo pela internet. Cada instituição financeira será livre para determinar os processos para a abertura da conta. A medida vai trazer mais agilidade e comodidade para os empreendedores brasileiros. Isso significa melhorar o ambiente do empreendedorismo no Brasil, facilitar a vida do empresário e criar cada vez mais agilidade para que esse ambiente se torne cada vez mais favorável à abertura de empresas no nosso país.